Tá precisando de XP, KD ou distintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Ah! Ok! Flashbob! Fire in the hole! Fire in the hole! Encobri dos rastros! Flashbob! Base bravo! Base bravo! Ah! Ok! Base alto! Fire in the hole! Smoking bomb! Fumaça! Flashbob! Fumaça! Fumaça! Flash! Flash! Flash boiamirijk tässä! Fixe bravo! Granada! A bomba foi desarmada. Enemies spotted. War bomb. Falcon Bomb. Fumato! Granada! Granada! Flash! Flash! Area clear. Vencemos! Encobridos rastros! Flash! Granada! Headshot! Ah! Ok! Bomba plantada! No desiste! No desiste! Chegando em casa! Não é janta isso! Smoke! Tome essa granada aí! Bomb! Ah! A missão foi um sucesso! Jogando Smoke! Flash! Flash! Smoke and grenade! Flash bomb! Tome essa granada aí! Flash! Smoke! 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 Bate pra cima! Bate pra cima! Flash bomb! I found her! Certo! Salve meus queridos! Tá procurando ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos! Basta selecionar a quantidade de ZP! Utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento! Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online! Acesse a descrição! Tem que descomercial já foi uns sete aqui! Ah! Foda! Encobrindo os rastros! Granada! Ah! Área B! Flash! Área B! Bomba plantada! Bomba no B! Bomba no B! Ah! Ok! Bomba no B! A bomba foi desarmada Granada! Encobridos rastros! Posse-o Granada! Double kill Multi-kill Fumaça! Base Alpha Fumaça é Ai. Base alta. Bomba plantada. Granada! Bomba na base alfa. Flash! Oh, meu Deus. Ok, primório. Ficou na caixa. Não tem como precisar. Flash bomb. Pedido negado. Isso que era no chão, meu? Entendido! Nossa, meu Deus, maravilhoso. Ficou na caixa. Flash! Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping e acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano cão. Esquece, estourado. Aí eu peguei um respawn legal, pra mim como pinar a rampa e tiltar. Aí eu vou lá, ponto ó, 3, 2, 1, pulou. Devou a vagabunda e morreu pro outro. Encobrindo os rastros! Feche! Vem aí, vc foda! Vc foda! Vc foda! Vc foda! Vc foda! Olha essas mudas, vai deixar o A mesmo. Tá de sacana, gente. Agora eu pego o respawn A e agora não é A. Mas quando eu tô lá no B, não é B. Ô filho da puta, horrível do caralho. Marca a base aí, ô retardado. Por foder, que ruim. Será que eles vêm mesmo? Caralho, eles vai vim. Nossa senhora, essas bang aí não tem como vocês vêm não. Porra, não morrem não. Não dá a cara? Boa não, meu lindo, boa não. Caralho, cara, ô Atlético Mineiro. Ela tá na frente? Não vai. Para o B então. Vai, tamanho uma puta. Venha ô gazela. 2, 2, 1, pulinho. Olha. Só por isso. Entendi então. Tem porra, eu vou ficar louco obter aqui pra jogar isso aqui. Cara, eu não tem como explicar tudo que tá acontecendo nessa sala, cara. Nas salas, né. Nas salas. Nenhuma não. Olha aí, caralho. Três praças, maluco. Para o B. Foi so bom. Caralho, não. Não, 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 não vai não, Daniel. Não vai não. Volta, Daniel. Daniel. Isso, Daniel. Volta, Daniel. Volta, Daniel. Pelo amor de Deus, Daniel. Caralho, ruxa, Daniel. Joga muito. Vamos. É isso, mano. É isso, mano. Vai o Daniel, filho. Caralho, filho. O Daniel tá puto. Vai, Daniel. Abre o bomba ali, Daniel. Caralho. Vagabundo. Daniel nem sabe subir no venta aqui. A minha hora de brilhar. Não é possível. É isso. Levei a vagabunda. Ah, não. Espera aí, vagabunda. Cadê o cara? Caralho, ele tá atirando em spray, seu delinquente. Caralho. É isso. Caralho. Não, na moral, viado. Na moral, viado. Porra, filho. Upei mito. Nossa. Esquece, esquece. Até quitei da porta. Caralho, é isso aí, filho. Até desconectou. Nossa, eu não aguento mais, velho. Caralho. 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 E aí